E aí galera, mais uma vez com vocês, trazendo mais uma raridade de tape deck Esse aqui é o JVC KDA5, tá? Na versão grafite É um deck, um dos decks mais bonitos aqui que eu vi até hoje, tá? Super deck mesmo da JVC Esse modelo aqui da JVC, ele é um modelo bivolt, tá? Porque a maioria dos KD aí, pessoal que conhece JVC, eles são só 110 Esse aqui, ele é bivolt Lá na descrição do vídeo, tem um link lá com todas as fotos dele, tá? Quem quiser dar uma olhada lá, também tem um link pra compra E tem nosso contato, caso o pessoal queira comprar diretamente conosco aí Que sempre a gente consegue fazer alguma coisa melhor Show de bola? Ó, deixa eu colocar ele pra gravar, tá? Ele já tá pausado aqui, ó Vou zerar o contador Vou dar play aqui nele, ó Deixa ele gravando um pouquinho enquanto a gente vai falando aí Vou ligar o sistema ANRS dele aqui, tá? Beleza? Ah, deixei mais ou menos aí no... No meio aqui, batendo Pra não distorcer e nem faltar Beleza? Então, como eu disse aí, ó Ele tá disponível, tá? Tá lá no... Tá lá na descrição lá Quem quiser olhar mais fotos Até fotos internas a gente tirou Parte traseira dele muito novinha Painel, nem se fala Depois no final eu vou correr a câmera aí Beleza? Deixa eu falar mais alguma coisa, ó Ele... Pra quem não conhece esse tape deck Ele lê todas... Lê não, né galera? Que não é... Não tem leitor Ele reproduz todos os tipos de fita, né? Metal, cromo, ferro, normais Todas, tá? Aqui selecionando através dessas duas chaves Tape Select Beleza? Aqui é o volume de saída, tá? Não tem nada a ver com a gravação É só o volume do som mesmo, tá? Que mais? Ele tem aqui o Time Standby Se você deixar no rack Quando você ligar ele Ele já entra gravando Não é legal E se você deixar no play Quando você ligar ele aí Pela hora que você for curtir um som Ele já ainda tocando O bacana é deixar no off, né? Como eu sempre digo E você acionar pelas teclas aqui Show de bola? Ó Vamos gravar Vamos testar ele com uma fita gravada Pro outro deck Como eu sempre faço E uma fita original Beleza? Deixa eu gravar mais um pouquinho aí A gente já vai ver a gravação dele Como ficou Beleza? Aqui, ó Tem entrada pra microfone, tá? Você entra com dois microfones mono aqui, ó L e R E aciona essa chave aqui Pra você fazer a gravação É lógico Ele não tem como reproduzir aí Não é igual uma mesa de som Que você coloca o microfone e fala E sai do som Não, você tem Isso aqui é pra gravação, tá? Então você coloca aqui Né? O microfone com cabo estéreo Né? E aciona a chave input select aqui Na... Pra microfone E você consegue gravar Tem a entrada pra fone de ouvido E aqui A... O controle aí De input, né? Da entrada Da gravação, né? Tem o anel interno E o externo Pra você... É... Irgular o L e o R Show de bola? Eu acho que tá bacana, né? Ó Vou gravar até nos cinquenta aqui, tá? Até nos cinquenta eu vou gravar Aí eu vou tocar pra frente Pra trás Pra gente ver o avanço dele Como é que tá Beleza? O retrocesso É um deck muito novinho Foi todo revisado Tá? Impecável Sem comentários, tá galera? Esse é sem comentários E raro, hein? Quarenta e sete Tá bom, né? Até no quarenta e oito aí, ó Vou desligar Agora aqui, ó Eu quero... Eu quero avançar aqui Pra vocês verem, tá? Ele avançando Vamos dar um avanço Depois a gente volta Aí, ó Avançando muito rápido Beleza? Vamos dar um stop E vamos voltar até No zero aqui Que eu gerei, né? Ó Voltando muito rapidinho Deixa ele voltar até no... No dez aí, mais ou menos Só pra gente ver a... A gravação dele E depois vamos trocando as fitas aí Vinte, dezenove Beleza Vamos lá Vamos desligar o NRF aqui, ó Aí, galera A gravação dele Ó Do jeito que chegou O áudio Tá? Do jeito que chegou Tá aí, ó Qualidade de CD, tá? Muito bonito, ó Tampa Original ainda, tá? Tampa original da JVT Vou mostrar a traseira aí Enquanto ele reproduz um pouco aí, galera Rapidinho aqui Vamos lá Olha que... Traseira dele Nova Tem até... Aqui, ó Tem até esse lacre ainda aí, ó Tá lacrado a entrada de... Do controle remoto aí Aqui o seletor de voltagem que eu falei, ó Novo, galera Novo mesmo Show de bola Beleza, ó Testamos a gravação Avanço o retrocesso E agora Vamos testar É... Vamos testar uma fita que eu gravei por outro deck aqui, tá? Uma fitinha comum Gravado por outro deck Só pra gente ver Questão de... Às vezes A gente... Vocês que tem dois decks aí Gostam de gravar em um Reproduzir em outro Então é bacana Esse aqui Tá todo original O cabeçote deles São originais Vamos lá Cabeçotes originais Com regulagem de fábrica ainda Com lacre lá Todo Nunca foi mexido o cabeçote Cabeças SA Tanto a de reprodução Como a que apaga Todas originais Lá na descrição Do vídeo Tem fotos das cabeças também, tá? Aí, galera Perfeito, tá? Tirei de um deck aqui Que eu gravei Não lembro qual foi o deck Mas aí, ó Perfeita a gravação A gravação não A reprodução, né? Agora, ó Uma fita original aqui Pra gente testar A velocidade do motor dele aí Quem conhece Madonna aí Vai saber se tá Se a velocidade tá legal ou não Então tá, ó Testar a mão de outro deck Agora um original Pra gente encerrar o vídeo aqui Galera, como eu sempre digo aqui, ó Eu falo inúmeras e inúmeras vezes O pessoal tem o costume de fechar Muitas vezes A tampa por baixo, ó Sempre por cima aqui, tá, galera? Você tem tampa Pro resto da tua vida, tá? Show de bola? Então vamos lá Vamos pôr a Madonna aí Quem curte Madonna aí vai saber Se tá Tá certa a velocidade ou não, galera Vamos lá Perfeito, tá, galera? Perfeito Eu que sou fã da Madonna Sei quando tá legal ou quando não tá Tá perfeito Sem por cento, tá? Galera Então tá aí, ó O deck é um show zero, tá? Quem Quem quer colecionar aí decks novos Tem muita gente que gosta de comprar Tá? Gosta de comprar tape decks Mas comprar tape decks Que são semi-novos, né? Novos não são Porque tem 40 anos Mas tem deck aí Que foi muito pouco usado Como esse aqui Que tem a aparência de novo Então assim, ó Quem tiver interesse, como eu disse Fica à vontade Lá na descrição Tem o link Tem nosso contato Vamos curtir mais um pouquinho do A5 aí Vou passar a câmera mais perto E Galera Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal Pra vocês Sempre estarem junto conosco aí Nos vídeos que postamos De aparelhos dos anos 70 80 e 90 Como esse aqui Show? Galera Fiquem com Deus, tá? Até os próximos vídeos Se Deus quiser Falou, galera? Um abração Vamos lá Vamos continuar com o som aí E aí I want to be where the sun Mourns the sky But it's time for siesta You can watch them go fly Beautiful faces No cares in this world But a girl knows no more And no more Love to a girl Last night I dreamt of San Pedro It all seems like yesterday Not far away Tropical island breeze All of nature Wild and green This is where I want to be La vista bonita And when the sun will be The sun will set some high Weak through my ears And bring my eyes You'll perish now, right? Topical island breeze All of nature Wild and green This is where I want to be La vista bonita And when the sun will be The sun will set some high Weak through my ears And bring my eyes You'll perish now, right? Tchau, tchau. Tchau, tchau.